Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para mais um Momento com Vênus. Sexta-feira, dia 30 de junho de 2017, finalizando o mês com a energia da Lua quase crescente, né? A Lua entra em sua fase crescente amanhã. Então, vamos ver aqui agora previsões para o amor, para todos os signos, para a primeira semana de julho. Então, para o dia 30 de junho ao dia 7 de julho de 2017. Vamos ver aí para todos os signos o que o oráculo traz, né? E eu quero lembrar a vocês uma coisa muito séria. O amor é uma frequência. Então, nós sabemos que aquilo que nós emitimos é aquilo que volta para a gente, tá? Então, se você quer aumentar o amor na sua vida, você tem que emitir a frequência do amor. Tem que estar na frequência do amor. Tem que sentir amor. Tem que sentir amor pela pessoa que já está com você. E se você está sozinho, né? Você tem que abrir aí o seu campo, expandir o seu campo amoroso emitindo amor. Não tem outro jeito, tá? Então, não adianta ficar aí com sentimentos de carência, sentimentos de tristeza, sentimentos de melancolia, rejeição, dores, né? Então, assim, uma infinidade de coisas que nos levam para baixo, tá? Então, que vocês possam conseguir transmutar aí, por mais difícil que seja, tá? Existem várias técnicas eficazes para a gente poder sair dessa vibração, tá? Uma delas, então, é você substituir aquilo que você está sentindo. Substitua, né? Por um sentimento de algo que te fez feliz. Substitua por uma lembrança, algo, né? Que faça você emitir o amor, emitir a alegria. Isso é trabalhar a sua fé, né? Isso aí ajuda você a vibrar alegria, vibrar amor, vibrar esperança, tá? Vibrar e emitir coisas boas para que a sua energia possa atrair o amor para a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Um beijo aí no coração de todos vocês, todos os inscritos, aqueles que estão aqui comigo também pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para inscreverem-se aí no canal. Lembrem-se de ativar aí o sininho, tá? Que são as notificações. Assim, sempre que entrar um vídeo novo, vocês são notificados para poder assistirem, ok? E na descrição do vídeo ficam todos os contatos para quem quiser agendar consultas comigo. Então, vamos lá. Momento com o Vênus. Previsão aí para todos os siglos. Temos três cartas, tá? Com o baralho de cigano. Uma carta para ver aí a energia da semana. Outra para os que já estão em um relacionamento. E outra carta para os que estão sozinhos. Ó, caiu aqui a cobrinha. Vamos pensar aí, né? Que vai ser uma semana aí de crescimento sexual, né? Muito gostoso. Faz bem para a saúde, faz bem para a vida. Renova a pele, todo mundo gosta. Então, vamos lá, queridos. Previsões para o amor para a semana do dia 30 de junho ao dia 7 de julho de 2017. Para todos os signos. Vamos ver aqui o que o oráculo vai trazer. Então, começando com o signo de Ares. Ares. Então, arianos, olha só. A energia de vocês para a semana saiu aqui a carta do caixão, viu? Então, essa carta do caixão, ela tanto pode falar aí de início de ciclo, final de ciclos, né? Para alguns também pode ser uma semana aí de mudanças. Mudanças importantes, né? No seu relacionamento. Mudanças internas. Mudanças dentro de você. Para alguns também pode falar aí de perdas, né? O caixão também nos traz aí essa mensagem de perdas, tá? Às vezes é necessário a gente perder uma coisa, né? Para ganhar outra coisa, tá? Então, não retenha. Quem estiver aí vivendo relacionamentos, né? Já falidos relacionamentos praticamente mortos, né? Que já estão aí sem nenhuma energia. Se houver ainda capacidade, né? De transmutar, tá? De reavivar aí esse sentimento, eu acredito plenamente, né? Basta querer duas pessoas, porque o amor, ele é bilateral. Ele não é unilateral, né? O amor entre duas pessoas num relacionamento, tá? Para alguns pode falar dessas situações também. Aqueles que já estão em um relacionamento, sai aqui a carta dos livros. Então, essa carta aqui pode falar, talvez, né? De vocês revelando alguma coisa, descobrindo alguma coisa ou guardando algum segredo, tá? É uma semana que pede, né? Que você tenha aí conversas, tá? De repente, uma boa conversa salva aí o seu relacionamento. Ou muda ou transforma alguma situação, né? E pede que você tenha sabedoria, tá? Essa semana aí, em questões amorosas. E também... Que vocês tenham mais conhecimento, né? De repente, da pessoa que está com você. Que você tenha mais disposição para conhecer, mais disposição para conversar também, tá? Pode ser que seja uma semana de definições, tá? Para os arianos que já estão em um relacionamento. Para os arianos solteiros, ó, a cartinha do cão. Então, essa carta é uma carta que promete aí, né? Eu vejo aqui para vocês inícios, de repente, de um novo relacionamento. Até alguma coisa aí que estava meio na amizade, tá? Pode, né? Ser transformada. Mas é uma carta que fala aí de boas parcerias chegando para você. Relacionamentos aí com sinceridade, com fidelidade, né? Cumplicidade, companheirismo, tá? E promete uma semana aí alegre para os arianos solteiros, ok? Touro, taurinos, então. Olha só, taurinos. A energia de vocês sai aqui a cartinha da raposa. Então, é uma carta de alerta, né? Essa carta, ela fala o seguinte, ó. É uma semana para você ter mais atenção, né? Para você cuidar mais aí. Ou de você, ou da pessoa que está com você. Para você ficar alerta, olhar aí ao redor, observar as pessoas, né? É uma carta que fala, olha, corre atrás, né? Daquilo que você quer. Lute por aquilo que você quer e proteja também. Ou o seu parceiro, ou o seu relacionamento. Ou, né? Se proteja, tá? Para aqueles que já estão em um relacionamento, sai aqui a carta 29 da mulher. Então, essa carta, ela traz aí fertilidade, né? De repente, pode aparecer aí alguma gravidez. Essa carta, ela fala também de sensibilidade, tá? De cumplicidade e cuidados, né? Generosidade também. E uma carta que fala que algumas coisas, né? Rápidas aí podem acontecer também. Mas eu vejo como sendo, assim, coisas positivas, tá? As mulheres, principalmente taurinas, fiquem mais espertas, tá? Fiquem aí mais perto, tenham mais cuidados com você, com o seu parceiro, né? Com a sua parceira. E observe, olhe, tá? Não baixa a guarda não, viu? Muitas vezes, as pessoas que já estão em um relacionamento aí há muito tempo, né? Deixa a guarda baixa, tal. E acha que não precisa mais investir. Então, essa semana é uma semana de vocês investirem aí no amor e no relacionamento. E os taurinos solteiros, sai aqui a carta do navio. Então, essa carta do navio, ela traz também a condição de mudança. Eu vejo essa carta do navio muito assim. Você saindo de uma fase ruim, né? E aí, rumando, tá? Procurando, né? Desbravar novos mares, novos rumos, novas terras, né? Então, indo atrás de coisas novas, ok? E quando a gente tá aberto, né? Junto aqui com a raposa, fala, olha, fique de olho, porque pode entrar alguém, tá bom? Gêmeos. Gêmeos. Geminianos. Ai, ai. Então, Geminianos aqui, a energia da semana com a carta do anel, das alianças, tá? Uma semana voltada aí pro relacionamento. Uma semana aí onde vocês estarão querendo, né? Dar um gás aí no relacionamento, tá? O relacionamento ou a vontade de se relacionar pra aqueles que estão solteiros, né? Muito aí em alta, vocês focados, buscando, né? Buscando entendimento. Com desejo, tá? Eu vejo aqui a carta da aliança muito como uma carta que fala de intensidade, de desejo, ok? Os Geminianos que já estão em um relacionamento, saiu aqui a cartinha da serpente. É, aquela cobrinha lá que caiu no começo, né? Quando eu estava embaralhando, caiu aqui para nós Geminianos. Então, a carta da serpente, ela sempre traz aí essa questão muito negativa, né? Que fala aí, olha, cuidado com traições, tá? Cuidado aí com energias ruins, né? Inveja, de repente aí, pessoas invejando o seu relacionamento, tá? Fofocas, intrigas, né? Ciúmes também. Talvez, né? Essa semana seja uma semana aí pra vocês mudarem a pele, né? Fazerem aí uma renovação. As mulheres principalmente, tá? Estão precisando muito de renovação, viu? Alguma coisa poderá não estar legal aí no seu relacionamento essa semana. Pode ser uma semana aí um pouco difícil, tá? Então, tomem muito cuidado, viu? A cobra também, ela fala, né? Olha, seja esperto, tenha mais agilidade, né? Alguma coisa aí você tem que observar, alguma coisa aí tem que mudar no seu relacionamento essa semana. Porque pode ser que não esteja legal, tá? Os geminianos solteiros, né? Sai aqui a carta dos trevos. Então, boa sorte aí para o amor essa semana. Boa sorte aí, né? Pra entrada de uma pessoa na sua vida, tá aberto. Vocês conseguindo vencer alguns obstáculos, tá? Que de repente estavam aí bloqueando o amor, né? As coisas fluindo de uma forma, né? Legal, de uma forma tranquila. E pra vocês mostra que também até proteção espiritual aí pro amor. Pra que essa pessoa, né? Entre na sua vida, tá? Pra um relacionamento legal. Legal, eu vejo assim, começando, né? Uma coisa legal aí para os geminianos solteiros, tá? E os geminianos que estão em um relacionamento vai ser uma semana aí de tratamentos, né? Então, vamos lá. Câncer. Parabéns aí aos aniversariantes. Então, ô, delícia. Olha, semana de vocês. Sai a carta dos pássaros. Então, é uma semana aí, né? De felicidade, tá? De namoro, de alegria, conversas. Pode falar aí de pequenas viagens também, né? Então, a carta dos pássaros sempre me fala muito de alegria, de liberdade, tá? As coisas, né? Um sentimento legal, um sentimento bom. Vocês investindo aí, né? No relacionamento. De repente, tendo mais paciência, tendo mais também sabedoria, sabendo conversar e, assim, tendo bons momentos juntos, né? Com amor para aqueles que já estão soltos, para aqueles que já estão em um relacionamento. Os solteiros saem aqui os... Perdão, pessoal. Hoje, minha cabeça tá assim, ó. Os que já estão em um relacionamento, sai aqui a carta do homem. Então, essa carta fala, né? De uma força, uma intensidade grande. Fala de alegrias também no amor. Os homens, né? Aí, desejosos de amor e tal. E as mulheres, né? Aproveitem aí os seus pares, porque eles vão estar, assim, com bastante amor para dar, viu? E os cancerianos solteiros, sai aqui a carta do chicote. Então, queridos, vocês aqui, né? Podem estar aí ainda trabalhando, né? Tentando. Essa carta do chicote, para mim, ela me lembra muito força, né? Então, como a energia veio com a energia leve, né? Então, pode ser que vocês estejam aí tentando, né? Estarem mais abertos, tentando aí se relacionarem. De repente, ainda com algum sentimentozinho, né? De tristeza, alguma coisa aí te incomodando por dentro. Mas vocês, assim, abertos, né? Tipo assim, olha. Eu quero ser feliz. Não quero mais sofrer. Não quero mais, né? Lembrar coisas ruins. Não quero mais ficar preso. Não quero me sentir preso. Então, vou me abrir, né? E até, assim, conversando mais, passeando mais, né? Se abrindo mesmo, realmente. Então, emitam mesmo aí essa frequência. Mantenham essa energia. Porque pode sim também, né? Acontecer alguma coisa legal para vocês essa semana. Leão. Leoninos. Leoninos aqui com a energia da semana do urso. Então, queridos. Para vocês, aqui parece que vai ser, assim, uma semana, né? De bastante intensidade no amor. Bastante força no amor. Bastante determinação. Vocês aí, né? Querendo estar perto, tá? Querendo, né? Viver o amor, tá? Muitos aí, até, né? Desestressando mais, assim. Ficando mais leves. Aproveitando o final de semana. Dando um jeito aí em alguma energia que estiver pesada, tá? Saindo, né? De crise de ciúme também. De possessividade. Tá? E entrando aí numa vibe mais tranquila, né? Porém, com aquela força, com aquela energia aí, né? De paixão, tá? Para os que já estão em um relacionamento, sai a carta da casa. Então, fala de tranquilidade, né? De segurança. Boas conversas. Tendo aí cumplicidade. Bons momentos também, né? Pode aí, né? Acontecer alguma coisa aí mais intensa. Mais, assim, diferente. Esse final de semana. Ou essa semana. Mas, eu vejo a energia legal. Tá? Vocês aí, mais grudados. Demonstrando, né? Mais amor. Demonstrando mais paixão e tal. Então, vai ser muito legal. Os leoninos solteiros, ó. Carta do urso. Carta da estrela. Então, para vocês, queridos. Uma semana aí de brilho. Uma semana aí onde qualquer energia ruim, né? Vai ser aí transmutada. A carta da estrela, ela tira a negatividade, né? De todas as cartas. Então, traz renovação de sonhos. Renovação de esperança. Caminhos abertos. Um brilho, né? Todo especial em cima de vocês. Para muitos. Pode falar aqui de um amor muito forte do passado retornando. É. Um amor do passado aí, né? Retornando para você, mantendo contato. Vocês tendo notícias, né? Vendo, encontrando. Alguma coisa. Então, espere aí uma semana onde, né? Muita magia pode acontecer para os leoninos solteiros. Que legal, né? Virgem. Virgem. Vamos ver. Virginianos. Começando aqui com a carta da chave. Uma semana hiper, mega tranquila. Então, a carta da chave traz aí soluções para vocês. Uma abertura, tá? Muito grande, né? Respostas, acordos, mudanças. Então, assim, vai estar aberto e vocês vão determinar, né? O que vai entrar aí. O que vocês vão viver, ok? Mais uma semana de liberação para vocês aí no amor. Os que já estão em um relacionamento. A carta da cegonha. Então, essa carta também é uma carta que fala de gravidez. De repente, pinta aí um bebezinho, tá? Surpresas, tá? Uma semana também aí recheada de sensibilidade. Positivo para viagens. Passeios, né? Descanso, diversão. Ver o quanto é bom estar junto com a pessoa que você ama, né? Com a pessoa que você gosta. Então, aproveite. E para os virginianos solteiros, a carta dos lírios. Então, a carta dos lírios é uma carta que traz alegria. É uma carta que traz tranquilidade. É uma carta, né? Que traz para vocês aí paz. Então, fala de vocês aqui muito belos, muito bonitos. Com uma sensibilidade grande, né? Porém, com aquela racionalidade que vocês têm. Observando aí os detalhes. Observando, né? As pessoas. E pode sim pintar uma pessoa aí para você, viu? É uma pessoa do elemento ar, tá? Então, pode aparecer aí. Tanto para os homens, quanto para as mulheres. E se pintar, vai ser algo assim bem sincero. E legal para vocês. Que vai trazer para vocês tranquilidade. Libra. Librianos. Olha só, queridos. Librianos, então, aqui com a carta da cruz, tá? A energia da semana para vocês. Vem aqui com a carta da cruz. Essa carta, ela pode falar aí de conquistas após, né? A batalha de um momento difícil. Depois de um momento difícil, pesado. As coisas sendo resolvidas, né? Vocês tendo aí sucesso. No amor. Para outros, né? Pode falar ainda aí de uma semana que vai ser um pouquinho tensa. Um pouquinho arrastada. Já que para os Librianos que estão em um relacionamento. Em um relacionamento, veio a carta dos ratos, né? A carta dos ratos, ela fala, olha, cuidado. Porque pode ter desgaste. Cuidado que pode, né? Ter aí alguma situação de roubo. Alguma situação de perda. Alguma situação que está minando o amor. Que está roubando o amor. De repente, são problemas aí. Está relacionados à saúde. Relacionados a finanças, ok? Para muitos também pode significar aí problemas sexuais, tá? Se precisar, né? Busque ajuda. E tenha boas conversas. Seja aberto, né? Converse abertamente com o seu parceiro, com a sua parceira, ok? Se vocês estão juntos, tem que ter essa abertura. Tem que ter essa cumplicidade para diálogo. E tem que ter a vontade também, tá? Então, é uma semana aí para vocês terem força, né? Serem fortes aí para enfrentar qualquer situação. E também para cuidados, né? A carta dos ratos fala, olha, tenha mais cuidado. Se cuide. Fique mais alerta também. Tenha rapidez, né? Quando a gente vai acumulando dificuldade, dor, mágoa, né? Revolta e tal. E você vai engolindo aquilo, engolindo tipo sapo. Chega uma hora que não tem mais o que engolir. É onde tem as explosões, né? Onde tem aí os rompimentos. Acaba que faz besteira e tal. Então, assim... Se cuide, tá? Cuide, né? De você em primeiro lugar. E cuide aí do seu relacionamento, ok? E para os solteiros, a carta do envelope. Então, fala de alguma notícia, né? De repente, você estava esperando aí uma resposta de alguém, né? Pode ter sucesso aí essa semana. E fala também de conversas, contatos, conversas, alguns convites, né? Alguns podem até começar aí um relacionamento virtual, tá? Através aí, né? De alguma rede social e tal. Então, é uma semana, né? Que promete aí algumas coisas sendo conversadas, tá? E muitos podendo, né? Sair aí do sofrimento e ter sucesso aí na sua conquista, ok? Vamos agora, escorpião. Escorpianos. Escorpianos. Então, escorpianos aqui com a carta da âncora. Então, uma semana aí, né? Vocês tendo estabilidade, tendo mais segurança no amor, tá? Para os que já estão em um relacionamento, sai aqui a carta do cavaleiro, né? A carta dos prazeres, então, fala aí de uma semana gostosa. Para alguns até podendo viajar, né? Divertir mais, passear e tal. Mas, eu vejo assim uma satisfação, né? Algumas coisas que vão até te tirar aí de algumas dúvidas, algumas preocupações e tal. E te trazendo novamente aí a alegria, te trazendo novamente, né? A estabilidade do amor, da paixão, tá? Então, uma semana legal para vocês. E os virginianos solteiros, ó, a carta do jardim. Então, ela fala assim, olha. Alguns podem estar, né? Muito presos, muito fechados, tá? Muito sem saber o que fazer no amor. Então, essa carta fala, olha. Passei, se divirta, né? Busque sair, busque viajar, busque estar com pessoas, tá? Se mostre. Não se feche, não se tranque, se mostre, tá? Então, você saindo, você se abrindo mais para o amor, né? Você pode até ser curado. E, de repente, para mim, o jardim é a carta dos namorados, tá? De repente, conhecer aí alguém legal, né? Que vai te trazer a segurança e a estabilidade que você precisa, ok? Sagitário. Sagitarianos aqui, uma semana apaixonada, né? Então, sagitarianos com a energia da lua, né? A carta da lua, ela fala aí de paixão. Ela fala de sensibilidade. Fala de emoção, tá? Para alguns, né? Ainda podem estar aí, de repente, sentindo alguma carência, sentindo saudade. Alguns aí, meio em dúvida. É uma carta que fala muito de ciúme também. Então, tenha cuidado, né? Porque ciúme é um bicho esquisito para poder colocar coisa que não existe na cabeça da gente, tá? Uma semana aí onde a sua intuição estará aberta e eu vejo, assim, vocês querendo ser felizes, né? E os que já estão em um relacionamento, ó, a carta da criança fala de alegrias. Essas duas cartas aqui também falam de gravidez, viu, pessoal? Então, fiquem aí espertos, tá? Mas, para os que já estão em um relacionamento, uma semana de alegria, uma semana aí de algumas novidades também, tá? Os sentimentos de vocês, o relacionamento legal, purificado, né? Com liberdade, brincadeiras, né? Então, muito legal, viu? E para os que estão solteiros, a carta da árvore. Então, essa cartinha da árvore me fala aqui de vocês querendo, né? Um relacionamento seguro. Querendo um relacionamento que te dê estabilidade. De repente, querendo amar. Para alguns também, eu vejo isso aqui como coisas do passado retornando, tá? Para uns, pode ser uma situação ilusória. Você preso aí a uma situação, né, ilusória do seu passado. E isso te trazendo confusão. Então, desapegue, tá? Desapegue, ok? Para outros, né, vocês aí curando o coração. Se curando, tá? Para poderem amar novamente, ok? Eu vejo assim para os solteiros, mais uma semana, né, de vocês se cuidando mais emocionalmente, né? Desapegando de algumas coisas aí, para depois poderem aí expandir, né? E ter a entrada do amor, ok? Capricórnio. Capricórnio. Uma semana de prazer para vocês. A energia da semana aqui com a carta do buquê das flores. Então, alegria, surpresas, tá? Mudanças aí para vocês. Uma energia muito legal. Vocês, assim, bem apaixonados. Principalmente as mulheres, né? As capricornianas, de repente. Fugindo um pouquinho aí da racionalidade, né? E investindo mais na paixão, na beleza. Na sensualidade também. Aqueles que já estão em um relacionamento. A carta do coração veio para vocês. Então, muita paixão, muita alegria, muita harmonia entre vocês. Os homens aí, os capricornianos, bem sensíveis. Bem sedutores, né? Com muito amor para dar. E também, assim, querendo receber o amor, tá? Então, observe os detalhes dessa semana. Porque eu acho que, não sei porquê, viu? Mas os detalhes aí, os pequenos detalhes, né? Vão fazer toda a diferença para vocês essa semana, viu? E os capricornianos solteiros, olha. Capricornianos solteiros aqui com a carta 21, a carta da montanha. Então, essa carta, ela pode, tá? Para alguns, né? Falar aí de alguma dificuldade. Vocês aí com algum obstáculo para viver o amor, para viver a alegria. É, eu vejo, assim, vocês um pouco com dificuldade de acreditar, né? Com dificuldade para se abrir. Com dificuldade, né? Para se relacionar até, tá? É, essa carta é uma carta que fala, olha. É uma semana que vai pedir de você que você tenha ação, que você tenha atitude, né? Que você não fique preso numa situação, num lugar, mas que você tenha forças, né? Para se abrir mais, para ir atrás, para se divertir, para se relacionar, né? Para estar aberto aí às possibilidades que surgirem essa semana. Porque vai ser uma semana de prazeres e de felicidade, mas depende de vocês, ok? Aquário. Aquarianos aqui com a carta das nuvens. Então, olha, aquarianos aí, uma semana para vocês, né? Um pouco tensa. Perdão, pessoal. A carta das nuvens pode falar de algumas mudanças rápidas acontecendo, tá? De alguns problemas, né? Vocês aí um pouco inseguros, confusos, né? De repente aí sem saber o que fazer. Mas é uma carta que fala, olha. Se surgir problema, vai ser passageiro. Então, use a sua força, use a sua coragem. Use a sua determinação, tá? Não faça tempestade em copo d'água. Para os que já estão em um relacionamento, a carta da foice. Então, essa carta é uma carta também que fala de transformação. Cuidado para numa briga, né? Aquelas tempestades que a gente faz lá em copo d'água, não ter aí um corte, um rompimento, viu? Coisas acontecendo assim por impulso. Os aquarianos, eles são assim, tempestivos, né? Quando eles ficam nervosos, nossa senhora, é um trem de louco, tá? Então, muito cuidado com atitudes, com palavras, com ações, tá? Porque pode acontecer aí alguma briga repentina, tá? Mas também pode acontecer aqui, né? De relacionamentos serem transformados de forma positiva. Aconteceu uma confusão, né? Aí, vocês vão lá e usem o seu poder aí de transformação. Algumas coisas, né? Precisam ser limpas, podadas, transformadas para o relacionamento continuar, tá? Mas, tome cuidado. Para os solteiros, a carta dos caminhos. Então, mostra vocês aqui abertos, né? Para o amor. Algumas coisas rápidas. A entrada de pessoas aí. De repente, tá? Homens e mulheres, ok? Então, tá aberto aí para entrar. Eu vejo mais isso. Eu senti mais isso aqui, tá? A entrada inesperada de alguém na sua vida essa semana para o amor, ok? E finalizando com peixes. A carta do sol, delícia. Olha aí, uma semana de alegria, paixão, né? O sol iluminando, trazendo força, vigor, sensualidade, desejo de amar, desejo de apaixonar, tá? Um brilho especial, um poder de atração, sucesso. Então, aproveitem. Para os que já estão em um relacionamento, a carta dos peixes. Então, fala de abundância. Então, isso aqui com isso aqui, gente. É tudo de bom, tá? Abundância, coisas boas sendo materializadas. Segurança, né? A carta dos peixes fala também de segurança, de sucesso, estabilidade aí no relacionamento e muita paixão, viu? Muito fogo aí para os piscianos, tá? Os homens, principalmente. E os piscianos solteiros, ó. A carta da torre. Então, essa carta aqui, ela fala de mudanças também, tá? Observe as possibilidades e esteja aberto. Não se feche, ok? Não se feche. Tem o sol, tem o mundo, tem aí uma energia maravilhosa, né? Para você experimentar no amor. Não tenha medo. Não se feche, né? A carta dos seis de espadas é uma carta que fala, olha, a situação vai mudar. Tá vendo lá na frente? Foca lá na frente, porque a luzinha, né? A pessoa vai aparecer. Olhe para o sol. Sinta o sol. Sinta, né? A energia do amor, tá? Porque para vocês também aí pode aparecer. Porém, não se feche. Não crie barreiras, né? Não se prenda dentro de você mesmo, tá? E para outros também pode falar aí, né? De o momento certo. De vocês estarem fortes emocionalmente, equilibrados emocionalmente, tá? E um sol maravilhoso, né? Do amor trazendo felicidade. Surgir aí na sua vida essa semana, ok? Então, queridos, o que eu tenho para vocês é isso. Super beijo no coração de todos vocês. E até a próxima.